Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, estou tendo muitos problemas com o canal, né galera, Tática 21. E por esse motivo, tive que criar um novo canal, né pessoal aí. Então galera, eu vou estar postando um vídeo nos dois canais. Os dois canais vai ser, né galera, o mesmo conteúdo, né galera, de item gratuito. Mas, né galera, eu recomendo você se inscrever nesse canal aqui, porque é o canal que eu pretendo continuar no futuro, devido a alguns problemas que eu estou tendo nesse canal, Tática 21. Eu tive que criar esse canal. O link vai estar na descrição, se inscreva aí, aciona, né galera, clica novamente e aciona todas as notificações. Esse canal é novo, tá bom pessoal? E tem alguns limites que eu preciso, né galera, desbloquear. Como os links, né pessoal, eu não consigo adicionar links ainda. Eu vou ter que desbloquear pra poder adicionar links, tá bom? Então, se você quiser, né galera, os links vão ficar, né galera, assim ó, né, vai ficar assim ó, por enquanto. É só você copiar assim galera, ó, e pesquisar, né pessoal aí ó, e você vai pra página do item. Então pessoal, porque eu não consigo adicionar links completo. É, no título também, é na descrição, né, eu vou deixar o link. Mas eu não consigo fixar também, porque tem que desbloquear, tá bom? Então, nos primeiros dias do canal vai ser mais ou menos com limites, depois eu vou desbloqueando e aí vai ficando melhor, tá bom? Então, por favor, acompanha o canal Tática 2.1 agora, link tá na descrição. E é isso galera, tamo junto, falou e é nóis. Tática 2.1 agora, link tá na descrição. Tática 2.1 AGAIN. Medicaid 2.1 agora, link tá na descrição. E aí,esus.